O destralhe visual é um processo pelo qual passamos a eliminar o excesso de objetos, bagunça e desordem visual em nossa casa. Ele complementa o destralhe geral que fazemos em nossas casas assim que começamos o estilo de vida minimalista. É uma prática que nos ajuda a criar um ambiente mais organizado, limpo e harmonioso. Quando acumulamos muitos objetos ao longo do tempo, nossa casa pode ficar sobrecarregada visualmente. Isso pode causar estresse, dificuldade de concentração e até mesmo afetar o nosso bem-estar geral. O destralhe visual nos ajuda a eliminar o que não é mais necessário, abrindo espaço e permitindo que a energia flua livremente. Ao fazer o destralhe visual, é importante lembrar que não se trata apenas de se livrar das coisas. É sobre fazer escolhas conscientes sobre o que realmente nos faz feliz e acrescenta valor às nossas vidas. Às vezes podemos nos apegar a objetos por motivos emocionais ou até sentimentais, mas é importante avaliar se eles nos trazem alegria e servem a um propósito prático. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos, como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o que é e por que fazer o destralhe visual da casa. Fazer o destralhe visual da casa é uma prática super interessante e que pode trazer diversos benefícios para a nossa vida. Sabe aquela sensação de paz e tranquilidade que sentimos quando entramos em um ambiente organizado e livre de bagunça? É exatamente isso que o destralhe visual proporciona. Ao eliminar o excesso de objetos e desordem visual, conseguimos criar um espaço mais harmonioso e agradável de se viver. Afinal, ninguém gosta de se sentir sobrecarregado visualmente, não é mesmo? O destralhe visual nos ajuda a liberar o espaço físico e mental, permitindo que a energia flua livremente e trazendo uma sensação de leveza para o ambiente. Além disso, o destralhe visual também pode ter um impacto positivo na nossa saúde e bem-estar. Um ambiente organizado e livre de bagunça contribui para uma mente mais clara e focada. Com menos distrações visuais, podemos nos concentrar melhor nas tarefas do dia a dia e até mesmo relaxar com mais facilidade. E não é só isso. Fazer o destralhe visual nos ajuda a repensar nossos hábitos de consumo e a valorizar o que realmente importa. Ao fazer escolhas conscientes sobre o que nos faz feliz e acrescenta valor a nossas vidas, aprendemos a desapegar de objetos que não nos trazem mais alegria ou servem a um propósito prático. Destralhar visualmente a casa é um processo incrível que nos ajuda a criar um espaço mais organizado, leve e harmonioso. Quer saber como fazer isso de uma forma descontraída e prazerosa? Então, pense no seguinte, comece planejando qual cômodo vai iniciar essa tarefa. Pode ser a sala de estar, o quarto ou até mesmo a cozinha. O importante é escolher um espaço onde você passa bastante tempo e queira transformá-lo. Agora, pegue um saco de lixo e comece a percorrer o cômodo. Olhe para cada objeto e faça a si mesmo a seguinte pergunta mágica. Isso tem utilidade na minha vida? Se a resposta for não, coloque o objeto no saco de lixo. Lembre-se de que o destralho visual não se trata apenas de se livrar de coisas, mas também de fazer escolhas conscientes. Pergunte se esse objeto faz o seu coração cantar. Se não é hora de deixá-lo ir, Aproveite para separar os objetos que não deseja mais em categorias, como doação, ou venda, ou até mesmo descarte. Assim você terá uma visão clara do que fazer com cada um deles. Ao destralhar visualmente, também é importante prestar atenção aos detalhes. Organize as prateleiras, arrume os quadros na parede, e livre-se de qualquer item que esteja acumulando poeira ou ocupando espaço desnecessário. Lembre-se de que o processo de destralho visual pode levar tempo. Não se sinta pressionado para fazer tudo de uma única vez. Vá avançando no seu próprio ritmo, aproveitando cada pequena vitória ao longo do caminho. Você já viu que a nossa comunidade minimalista já está no ar? Lá você terá acesso ao curso Minimalismo para uma Vida Leve, que já está disponível. Terá acesso aos conteúdos exclusivos sobre desapego emocional, apresentados pela minha esposa Eustália Crisal, que é terapeuta holística. E também teremos desafios para que você alcance a transformação de vida que tanto deseja como destralhar sua casa, parar com o consumo por impulso, montar o seu armário minimalista, ser mais produtivo e muito mais. Para fazer parte da nossa comunidade minimalista, basta clicar no botão logo abaixo, chamado Seja Membro, ou acessar o link que está na descrição. Depois de realizar o destralhe visual da sua casa e criar um ambiente mais organizado e harmonioso, você pode estar se perguntando como manter esse visual leve e sem bagunça. Não se preocupe, vou compartilhar algumas dicas para ajudar você nessa tarefa. Desenvolva o hábito de retornar os objetos ao seu lugar. Depois de usar um objeto, faça um esforço para colocá-lo de volta ao local adequado. Assim você evitará que a desordem se acumule novamente. Antes de adquirir um novo objeto, pergunte-se se realmente precisa dele e se ele acrescentará valor à sua vida. Evite compras impulsivas e priorize apenas o que é essencial. Faça sessões de destralhe regulares. Reserve um tempo regularmente para revisar os seus pertences e identificar itens que não são mais necessários. Desapegue-se deles doando, vendendo ou descartando. Isso ajudará a manter o fluxo de energia livre e evitará que a desordem se acumule novamente. Crie sistemas de organização eficientes. Identifique áreas da casa que tendem a ficar desorganizada com frequência e encontre sistemas de organização que funcionem para você. Isso pode incluir caixas, cestas, prateleiras ou armários específicos para diferentes categorias e objetos. Evite o acúmulo desnecessário. Quando receber presentes ou adquirir algo novo, avalie se realmente precisa ou se pode substituir um item que já existe na sua casa. Dessa forma, você evitará o acúmulo de coisas desnecessárias. Compartilhe o processo com a família. Inclua todos os membros da família no processo de destralhe visual. Explique os benefícios de ter um ambiente organizado e incentive-os a manter seus próprios espaços arrumados. E aí, você já está pronto para começar o destralhe visual da sua casa? Com essas dicas práticas, tenho certeza que você vai transformar o seu ambiente em um espaço mais organizado, leve e harmonioso. Lembre-se de que o destralhe visual não é apenas sobre se livrar de coisas, mas também sobre fazer escolhas conscientes que realmente agregam valor na sua vida. É hora de abrir espaço para o que realmente importa e deixar a energia fluir na sua casa. Então é isso aí. Vamos transformar a sua casa em um refúgio de paz e harmonia. Tenho certeza de que você vai se surpreender com os benefícios que o destralhe visual pode trazer para a sua vida. Ah, e se quiser continuar explorando dicas de organização e estilo de vida, não deixe de conferir o nosso canal. Temos muitas outras ideias incríveis que, tenho certeza que poderão facilitar a sua jornada. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!